Fala Petrait, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje galera, trouxe um Civic 1.8 2014 pra mostrar pra vocês Mas isso aqui não é um Civic 2014 qualquer, é um Civic montado turbão galera, sim, é turbinado esse carro É muito da hora, engenharia açãozinha original, tem algumas coisas no carro, a gente vai contar todos os detalhes dele pra vocês hoje Acho muito louco essas rodinhas de Civic SE no carro, combinou com o design do carro essas rodas Meu, sério, é um projeto bem inusitado, encontrei ele aqui em São Joaquim da Barra, quem diria que tem um projeto tão da hora no lugar desse é isso Fala Luan, belezinha? Oi, só pra deixar, eu me expressei mal, talvez parece que a cidade é, tipo, um lugar desse como se fosse ruim A cidade é gostosinha, mas é interior, tá ligado? Tem pouco projeto assim por aqui E é muito louco ter um carro montado numa pegada dessa, desse nível assim, tá ligado? Porque isso é muito da hora, se inscreva no canal galera, que todo dia tem vídeo novo, são três dias por dia Deixa aí nos comentários aí que projeto vocês querem ver aqui, porque tem muito carro da hora E deixa o joinha, porque dá uma força Conta aí pra gente, só na boa, tranquilinho Conta pra gente, quanto tempo você tem esse carro? Tenho ele há dois anos já, projetinho, montei há um ano, um ano e pouco Você pegou ele com 84 mil km e assim, tentei fazer um projetinho bacana, seguro, um carro que eu uso no dia a dia E assim, não é um carro pra arrancada, mas é um carro que na hora que eu precisar de alguém, se eu bater a campainha vai estar lá Entendi Então assim, fizemos um projeto bem bacana, escolhi um dos melhores preparadores de Honda do Brasil hoje, que é o Silvio da AWS E foi esse negócio, um projetinho de três meses, porque quando você chega com um carro turbo lá, fala Olha, eu quero montar um SI, pum, ele tem tudo pronto, é, dom pipe, escape, tudo Esse aqui não tem nada pronto, é um carro que, realmente é um carro que, meu, não tem nada pra isso Qualquer coisa que você faz, montar nisso daqui, não tem peça, você tem que montar do zero E foi um projetinho de três meses, fiquei ansioso pra caralho, xinguei, falei, porra, cadê meu carro? Mas enfim, no final das contas, foi o que eu esperava, até um pouco além do que eu esperava É, o da hora que você usa ele de daily e tipo, o carro não dá BO, né, isso que é muito louco Abre o capô lá, vamos dar uma olhada no, no motor Da hora, é legal que ele é todo slipper, todo originalzinho, só tem as rodas de SI Quem não manja de carro nem sabe que isso aqui é uma roda de Civic SI, vai olhar e falar Carro de tia Carro de tia, exatamente Coloca, coloca a varetinha aí pra nós Coloca aí, ó É ali, ali O apoio nas rodas é diferente Ó, hoje ele tem o que? Bico Bosch 80 libras Os K24 já sai assim o coletor, ó Exato, ele tem bomba EM de 330 em tank Tem dosador HPI Turbo da Hosset 7063 É, o kit, né, que é da WS com intercooler Válvula Westgate da Bip Tem uma Tile aqui, dentro do para-choque Um Refresh da Overspeed, também do Silvio Escape full, 2,5 com o vafadorzinho na ponta Entendi, da hora Que louco Galera, esse cabeçote ele sai desse jeito Não tem coletor de escapamento no cabeçote Não tem, exatamente Então, tipo, tem que fazer, é diferente Os Golf GT também são assim A maioria dos carros modernos são desse jeito Provavelmente pra não trincar coletor, não dar esse tipo de BO Já vem direto assim Ó, que da hora Turbina ali embaixo Muito grande a turbina, meu Você usa só 0,6 de pressão, né? 0,6, 0,7 tá hoje, né? 0,6, 0,7, depende do... No último mapa que nós subimos na quarta Veio 0,6 Aí depois ele pôs mais um golinho Quando nós subimos o mapa pela Keitan, né? Acho que tá com 0,7 hoje E Honda, né? Honda você não precisa de muita pressão pra vir Da hora Cavalaria, né? É, os Hondinhas são zica Tem fluxo com força, né, mano, esses carros Tipo, o original já passa com bastante potência, tá ligado? Então, é da hora, mano É pouca litragem no motor Mas que dá muito resultado E câmbio automático, né? Câmbio automático A única coisa que eu faço É preservar em relação a óleo Troca de óleo Sempre antes do recomendado E assim, da última vez que eu fiz a troca Do óleo de câmbio Até no próprio cárter do câmbio Tem aquele imãzinho O bujão Zero, zero, zero Minimalha Minimalha E assim, é um carro do dia a dia seguro É CVT não, né? Só que é certinho Não, não é CVT CVT é do G10 pra frente 2016 pra frente É o famoso câmbio suicida Se der pau Vou fazer swap Aí já vou forjar Ah, esse aqui morreu já era? Não nem adianta ter 30 anos Não, assim Eu não quero Se der pau Aí eu já vou forjar Na verdade eu quero trocar ele Porque não tem como eu fazer mais nada nele Chegou no limite Entendi Então assim Ou eu vendo ele Ou eu quero pegar um cupezinho 2.4 Imagino que no ano que vem Mas eu queria ter esse carro Pro resto da vida De tão confortável E seguro Da hora Eu não sei se eu teria Teria o 2.4 Porque Meu, você gasta um caminhão de dinheiro Pra deixar o bagulho bom, entendeu? Esse é o problema O 2.4 Não pode ser um carro com ADU Não, então Mas Tem coisa que dá E deixar pra campeonato, né? Não, então Não, mas mesmo se você saber montar um didático É muito caro É muito mais barato montar um K20 Entendeu? Sim, sim Um Sizinho, né? É muito mais barato montar do que um K24 Porque você tem que mexer em muita coisa pra ficar da hora, tá ligado? Pra ficar pro carro ficar do jeito que a gente gosta Muito louco Da hora Câmbiozinho automático E nunca deu pau Só foi feliz com o câmbio Isso é sinistro, velho Como um câmbiozinho automático pode aguentar tudo isso? É, todo mundo fala Ah, não sei o que Seu câmbio não aguenta Não aguenta, cara Roda Correta, mas eu não vou pôr 330 cavalos de roda aqui A real, galera É que a gente tem uns mitos Que quando é câmbio automático não vai aguentar Não é real isso Tipo, tem câmbio automático muito bom Tem câmbio automático que aguenta muito mais potência Do que um câmbio manual Olha os Camaro Os Camaro do Brasil Tudo de câmbio automático original E, meu, é só cacete que o bagulho aguenta, entendeu? Então depende muito do câmbio de qual carro E não tem mapa pra esse câmbio Não tem mapa Não tem o que fazer com ele É ele e a força de Deus E boa Mas ele é bom, cara O dessa geração aqui não é Uma geração antes é muito ruim O G8, né? É Aquele câmbio lá é muito ruim Porta-malazão, ele não abre aqui, né? Não Isso é uma coisa que eu não Do Silvio que irrita Não abriu o porta-malazão aqui atrás Ou na chave, né? É O G10 já abre Já abre na Aqui no canalzinho É porque não faz sentido, né? Não abrir aqui Sim Não tem nada no porta-malazão De performance Só tem a Só tem a caixinha de som aqui mesmo Mas de performance não tem nada aqui atrás A bateria veio pra trás também Por conta do Do filtro de ar Caramba Caramba, mas é mó trampo Passar a bateria pro porta-malazão Tem que mudar um monte de coisa, né? Força pro eletricista Se vira aí, tio Vai A bucha é tua É legal que melhora a distribuição de peso também É ainda Ah, por causa do Ah, por causa do Alguma coisa que eles comentaram Do intake Mas pra um carro pesado desse Não faz diferença, tá ligado? Pô, imagina 20 quilos a mais na traseira Não vai ser um negócio que vai falar Vai fazer mudar a sua vida O botão Econ ainda funciona? Sim, Econ, tudo Tudo funciona É um carro original Que depois dos 4 e meia Ele tá assoprando uma coisinha Da hora, liguei ele pra gente Vamos ouvir o barulho dele Bom dia Coisa boa Isso foi feito na Keytanner Não tinha Porque normalmente ele corta em 4 e meio Aí ele fica É feio, é feio Agora Não, é ridículo Então a maior parte do tempo Que você teve esse carro Sempre andou num outro tipo de corte É, não Isso aqui é novo O que você fala? Esse corte é novo Ou não? É novo Foi feito pela Keytanner Não tinha O mapa que foi feito pelo Silvio Como não aceitava a Von Data Foi meio que projetado por aceleração Não foi nada meticuloso Agora pela Keytanner Foi por RPM Da hora Não, é muito bom Muito bom É legal que galera O que é o Keytanner? O Keytanner é um acesso gringo Pra um programa que te dá acesso à central do carro Entendeu? Sim Então você consegue acessar a central do carro E mexer em vários parâmetros Que você não consegue sem esse programa Que na real Pra cada carro existe uma Keytanner da vida Entendeu? É uma outra empresa que desenvolve Todo carro você precisa ter acesso à central Pra conseguir fazer o remap Mas nesses rondas Mas nesses rondas o acesso é maior Tá ligado? Você tem mais Você consegue mexer em mais coisa É mais desenvolvido É legal É igual uma rondata só que de outra marca Não precisa da caixinha também Exatamente Você não colocou rondata porque você não conseguiu Não deu certo Rondata não aceita no... Na central dele não aceita a rondata E como eu te falei Nós pedimos na gringa Duas centrais Nenhuma aceitou Aí não adianta Aí conseguimos fazer pela original Pelo que Parabéns pelo carro, mano Estou Obrigado Eu sei do brinquedinho aí Obrigado, obrigado É da hora ver projetos diferentes assim Imagina o tanto de gente na estrada Que não deve tomar cacete disso Mas o tanto despercebido Chietinha, Highline, 211 O cara não entende nada, irmão Não entende nada É igual eu Eu tava de 488 E eu acelerei com um R8 E o desgraçado era a Supercharger Meu, o cara não entende nada, irmão Qual a chance de você encontrar Um R8 Supercharger na rua? Qual a chance de você encontrar Um Civic desse na rua? É zero, meu É zero É zero Imagina que eu não tenha nenhum Não conheço nenhum Honda Então, não conhece nenhum desse Ainda mais o cara vai parar lá E falar assim Irmão O que você fez dessa merda, irmão? Vai tomar no... Eu ia ficar puto Se eu tomasse pau disso aqui Ah, você consegue ver pelo intercooler Dá uma olhadinha Tem uma maldadezinha ali É, é verdade Dá pra ver lá Pelo retrovisor vai dar pra ver Quando o cara te entubar Mas você vai falar Ah, mano Não é possível que essa merda é turbo Da hora, da hora Muito louco Legal, né? Puto, eu adoro esses carros De pega-bobo assim É muito louco Cara, o conforto desse carro Já viu os grinhos Que montam aquelas ratoeiras Velhas Tudo caindo nos pedaços E aí você abre o capô E tem uma turbina Tomando uma semana no carro Muito louco Bacana Da hora Aí, ó Deu pra ver ali? Você me mostrou o intercooler Só isso que denuncia Espero que tenham curtido o vídeo, galera Se inscrevam no canal Que todo dia tem vídeo novo São três dias por dia Esse Civic aqui é um carro muito louco A gente vai dar um rolê nele Pra mostrar pra vocês Como é que o carro é Como é que ele se comporta E tudo mais E realmente é um É um projetinho Da hora Gostei do brinquedo Acho que eu vou Ó Eu acho muito louco Esses projetos Inusitados E é mais legal ainda Quando dá certo Porque é difícil dar certo É difícil dar certo Geralmente não dá certo Você apanhou? No começo? Zero, zero, zero Ah, tesão Então foi da hora Cara, você tem que o que? Procurar um preparador bom Ter uma balinha pra gastar E pô coisa boa O bom de Honda É que tem a parte de tipo assim De ter um pouco mais de acesso Porque a Honda é mais permissiva Nos bagulhos E Honda aguenta Isso é uma coisa boa Cliquei na bolinha pra escrever E respeitar Porque ele usa só 0607 Se usar mais que isso Vai voar pedaço Clica na bolinha pra escrever Se gostaram desse vídeo E querem ver mais do sim Clica em cima E valeu, Petrohead A gente se vê no próximo vídeo